Hum, gente, ó, bolinho de dadinho de tapioca, olha como ele fica, tá vendo? Olá, meus amores! Mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é organizando a zorra que tá o quarto da minha filha. É, eu tenho um pouco de culpa porque eu acabo lavando a roupa e vou jogando aqui. Aí falo, daqui cinco minutos eu vou dobrar e esses cinco minutos nunca chegam. Então, eu tenho que organizar isso aqui, aqui tem muita poeira, ó, esse lado aqui todo, aqui a amiga que eu tô assistindo. E, gente, se você não é inscrito aqui no meu cantinho, no meu canal, come e se inscreve, se inscreve, queridinha, se inscreve, é só se inscrever. Ativa o sininho das notificações, aquele sininho que fica piscando, você ativa e dá aquele like, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito, muito bem-vindo e vem me acompanhar aqui no vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os móveis aqui do quarto, ó, com esse lustra móvel aqui, que ele dá brilho e é muito cheiroso. Vocês já estão cansadas de saber que é velosinho de um real. E esse aqui também, que é de lá. Esse aqui tem um cheiro também muito bom. Então, primeiro eu passo esse com paninho seco, depois eu passo esse com paninho seco. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E vocês tem que experimentar, gente Provem aí Aí, gente, eu vou fazer com esse restinho aqui de porvilho doce Aqui deve ter umas 100, 200 gramas Um ovo e um saquinho desse aqui de queijo parmesão ralado Vou colocar aqui Já volto com vocês Eu tenho uma caneca, tá, gente? Uma caneca de leite É o leite integral da Ninho E uma colherzona dessa aqui, ó De manteiga Hoje eu não vou utilizar o óleo Vou fazer com a manteiga Vou pôr aqui pra ferver Quando estiver fervendo, eu jogo dentro da massa Tem que ficar de olho pra quando ferver Acabar caindo tudo no fogão Porque, às vezes, a gente descuida, não é, pessoal? E acaba acontecendo isso Bolinhas, ó Tá fervendo bem Vou apagar aqui o fogo E aqui já tá o porvilho, o queijo Tem o ovo que tá aqui no final Ó, o amarelinho dele Agora Vou pegar aqui, ó E vou despejando Mais pra cá Ó Tá vendo, gente? Aqui eu tô filmando sem um tripé Fica um pouco ruim Deixa eu colocar mais um pouco E, ó Ele vai, tipo, sugando, sabe? Agora vou colocar o restante, ó Foi tudo, gente E agora é só mexer bem Coloquei um tripé pra poder vocês verem melhor, gente Mas, ó Tá vendo? Chega a solta, ó Não fica grudado, ó Chega essa forminha, meus amores Que eu já deixo pra isso Eu vou colocar Um fiozinho de óleo Foi um fio bem generoso Bem generoso esse fio de óleo, gente É bem rápido, pessoal Pra você fazer lanche, café da manhã É uma delícia Fazer uma maior Porque a Nicole gosta de maior Pra rechear Tá, gente? Vou colocar esses dadinhos de tapioca De parmesão e provolone Gente, isso aqui é muito bom Ó, se o pão de queijo é bom Isso aqui é três vezes melhor Então, se vocês verem aí no supermercado Compra porque vale a pena Ó Dadinho de tapioca Gente, olha só como tá ficando Meus pãozinhos de queijo Coisa mais linda E botei os quadradinhos em cima Aqui é armado, né, gente? Pra poder caber, né? Já já tá pronto Meus amores A primeira remessa já saiu, ó Aí tá quente, quente, quente Até embaçou a tela Já tá pra vocês verem Foi Ó, ele tá branquinho assim Porque a gente prefere branquinho, tá? Olha isso, meus amores Olha esse pão de queijo Coisa mais gostosa Ó Aí tá quente Assim ficou a nossa mesinha Do café da tarde Aqui tem o meu bolo de cocada Aqui tem os dadinhos, né? De tapioca Pãozinho de queijo Cafezinho A mesinha já bem arrumadinha E aqui é da Nicole Sendo que ela toma leite com toque Tá bom? Espero que vocês gostem Da minha diquinha, gente Amores Vamos ver como ficou Que é a porta, tá? Do quarto dela Ó Tudo bem, gente Gente Ó o chão como ficou Ó Aqui é a cadeirinha Que ela fica jogando, né? Aqui ainda tem essa baguncinha Que é pra fazer doação E aqui embaixo São os meus dois tapetes Que são bem grandes Sendo que tem que pôr pra lavar Em casa não tem condições Tem nem como colocar pra secar nada Muito bem se lava Mas pra secar Não tem como Fica fedido, sabe? Aí, ó Aqui desse lado Olha que delícia Que fica Olha, gente A madeira limpinha Perfeito Esse lustra móveis Aí virando assim Ó É mais Tá um pouco ruim Por causa da claridade Ao contrário Aí tem a Caminha Com as bebês dela, né? Minha box da Chloe Aqui é o cestinho De pôr roupa suja Deixa eu vir pra cá Pra ver se vocês entendem E aí a visão é assim Tá me incomodando um pouco Aquela parte ali Deixa eu fechar a janela Pra ver se vocês enxergam melhor Pronto Acredito eu Que com a janela fechada Fica melhor Ali, gente, ó Tá vendo A varinha de colocar o A cortina Ela tá tipo quebrada Porque eu remendei Aí tá me incomodando um pouco Eu acho que eu vou tirar Até comprar outro varão Assim que fala, né? Pra poder ficar melhor Ó Tá vendo? E assim ficou O quarto Quero fazer algumas mudanças Eu tenho que colocar o tapete Que é bem lindo Sendo que, como eu falei Tem que botar pra lavar, né? E tudo mais Mas tá tudo arrumadinho, gente, ó Cantinho da Chloe Aqui é a portinha dela Tudo bem bonitinho